VARÃO RECORDS GRABANDO TUDO E já ganhou Ela já ganhou E quando ela bebe ela fica maluca E ela fica maluca Amo vocês meninas Joga vinho na minha cara E me chama de palha Palhaço Senta, senta, senta Pichu do buchach Pichu do buchach Eita, ufa Já gostou Tá gostoso Já gostoso Já gostoso Já gostoso Tá gostoso E já ganhou E ela já ganhou Ô ô ô ô Pichu do buchach Eita, ufa DJ Bateia E a rola E se, e se, e se, e se Samba, meninas Vai tomar dormindo E a moreninha Vai tomar dormindo E a galeginha Vai tomar dormindo E a ruivinha Vai tomar dormindo E a baixinha Vai tomar dormindo E a altinha Vai tomar dormindo E a pretinha Vai tomar dormindo E se dormir, vai no chão. Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo. A moreninha, a galeguinha, a branquinha, vai tomar dormindo. A pretinha vai tomar dormindo A mortinha vai tomar dormindo A madrinha vai tomar dormindo Arrasta a farinha Um, dois Sai do chão, galera Sai do chão, sai do chão, sai do chão E se dormir Sai, sai, pula, pula, pula Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo E já ganhou E ela já ganhou Ela já ganhou meu coração Ela já ganhou Ela já ganhou meu coração Ela fica maluca Ela fica maluca Ela tem a corduca E já ganhou da minha casa E me chama de palha Palha-sinho Palha-sinho E senta, 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 senta Sentando pula, pula Vai, 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 vai Sentando pula, pula Vai, vai, vai Sentando pula Vai, vai Sentando pula